Música 9-0 maldiscado, limpia o cururu Disse que a fumaça vem do beco do Mafu Só que o cheiro é forte do setor norte ao setor sul Um giroflex entre mil, difícil encontrar Algo de regata, bermudão, bonézão Chinelo, tijolão, bagulho do bom Aqui faz castelo, muita gel, muito som Muito vagabundo bom, nos becos é sol Nos becos é sol Eu vim de uma quebrada, ô Joe, cê nem sonha Pivete, trinco, rap, ainda no pico da seconha Se levanta a pensa em evidência uma coronha Porque sexta-feira à noite é só cerveja e maconha Cerveja e maconha, cerveja e maconha Sexta-feira à noite é só cerveja e maconha Cerveja e maconha, cerveja e maconha Sexta-feira à noite é só cerveja e maconha De bico na esquina, pôndo até umas horas Quer seduzir polícia, vai, acende uma trocha Ainda tá cedo e os moleque tá no bosque Quer bizu no Nike, choque, quer Adidas, quer Hip Hop Quer dinheiro, combustível útil pra mais tarde Favela, nunca confunde, escolta um Budweiser Por sistema um número, por futebol um crack Pra quebra dar orgulho, pra sociedade um pack Já passa um light, vodka com Sprite Daqui pra mais tarde a banda rola um fight Estilo engraxate, ladrão de casa white Pois sabadão a noite é só Poi Biri Night Poi Biri Night, Poi Biri Night Sabadão a noite é só Poi Biri Night Poi Biri Night, Poi Biri Night Sabadão a noite é só Poi Biri Night Obrigado.